. . . . . . . . . Ele tem que precisar de 3 passos É até o bicho em A gente tá apanhando Olha as duas lá na rua Sai de lá, sai de lá Uno menos, um cazador menos de quem preocuparnos Eu preciso de ajuda aqui Quem ganhou? Mantente alerta Termine, afuera Não tenho Nossa, eu não tenho As costas As costas As costas Lógico que eu achei que era eu Falei quem Fique pensando Não vi quem era Só os negocos ficando mato Fiquei, vem aqui Fiquei 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 1 menos de que preocupar-nos 1 menos de que preocupar-nos caiu o cabelo 1 menos de que preocupar-nos 1 menos de que preocupar-nos 1 menos de que preocupar-nos ai que meu cara ai meu curandeiro ai eu vou morrer ai 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 que cara de franja ai outro molotov tem eu vi comendo maco de lata eu cao dentro de franco un resagado por aqui bien cuidado bomba de humo ai que cara de fogo ai que cara de fogo ai que cara de fogo no afloje, no pueden seguir-nos a ritmo no o cara aqui olha o cara vindo aqui velho 1 no 100 aga 1 no 100 aga 1 no 100 aga 1 no 100 aga eita e me to vendo ele 1 no 100 aga 1 no 100 aga 1 no 100 aga 1 no 100 aga eita é mas ele ta me vendo acertou? deu o radicado mesmo ui 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 boa o cara ta vindo ai ta sujei a gente cara aqui ó ah não tem embaixo tem embaixo ah tem outro leo vai leo vai vir nas costas leo vir nas costas leo caiu esse cara ai, o outro caiu deixa eu ser na mão velho deixa eu ser na mão velho deixa eu ser na mão velho, dá pra te risar olha o cara do tiro no rádio caiu o dedão por aqui lá ai mano ai cura ele eu mano o que é caralho o que foi isso velho não sei se curar o cara já vai eu vouınız essa não é minha ai, tá no outro lado, na minha esquerda eu tinha um tiro, só as cordais eu tinha um tiro, eu tinha um tiro 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 olha o docebo quando eu tiro a mira o cara vai sempre assim está mirando o cara é um maramba atenção bomba lista espera maramba maramba eu tenho eu tenho não tenho é porra, tudo no caminhão essa cara fica a minha cara é um maramba é um maramba é um maramba é um maramba ai o papo ficou assim que é isso que é isso o cara está rebolchado é um aqui tem um aqui é um maramba não é um maramba que é isso é um marmello é um marmello Ah, infinito! Cúbra-me, mientras me ocupo de esto Um resagado menos de mi preocupado Caralho, allá hay um muro Ai, mano! Cadê lo que entra na fe? CAYO! 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 Olha, fiz uma batata Atención! Bomba lista! No! Tem um bomba ali, tem um bomba ali Tira nela Ah, me pegou nas outras Atención! Bomba lista! 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 Parla lista! Caralho, olha quanta bomba velho! Me dieron! Ai, o sheringave está olhando as bombas lá! Espera, 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 espera aí Ele ta pra isso Vai jogando bomba Ele ta pra isso Vai jogando bomba Eu to esperando Léo Torre Léo Corre corre Oh Shima Chega ai oh Shima Chega ai oh Shishigamai Eita oh Shigamai Gamai 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 64 Grrrrrrrr Grrrr Grrrrrrrr Grrrrrr Grrrrrr É muito obrigado! Deu o que? Tô o cao, não foi? Tô o cao! Vá! Vá! Ele vai para o cao! Vá! 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 Atenção, bombalistas! Vá! 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 Não é mal, mano. Já, já tá morto. Tá morto. Um bicho. Ah, bicho. Ah, bicho, não é? Ah, bicho, não é? Agora, não dá mesmo que acertar nenhuma. Ih, já vai der. Ah, tá. Ah, bicho da bala a bicho dentro, tá? Ah, bicho da bala a bicho dentro, tá? Mamma mia! Não dá tempo. Nos thingsANS, temos... Se não tem custo... Não dá tempo. Abre! Não dá tempo.